Israel, no contexto do Apocalipse, é mais do que uma entidade étnica. Israel consiste daqueles que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, nem receberam sua marca sobre a fronte ou sobre a mão. Portanto, o Apocalipse entende Israel no sentido espiritual e simbólico, como designando os sobreviventes da história humana. É nesse contexto que os termos Gog e Magog representam todos os inimigos de Deus, de todas as nações ímpias que viveram em todas as gerações do mundo. Queridos, quando Jesus voltar, a partir desse ponto é que começa o milênio. Após o milênio, a Bíblia descreve em Apocalipse 21, versículo 2, que a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer do céu. Nessa ocasião, ocorrerá a segunda ressurreição. Esta ressurreição é exclusiva para os ímpios. Os ímpios de todas as eras irão ressuscitar neste momento, após o milênio. A Bíblia descreve, então, um campo de batalha no qual você tem a cidade santa que desceu e dentro dela estão todos os salvos reunidos, fora da cidade, todos os perdidos. E aqui, pela primeira vez na história, nós teremos todos os seres humanos que já existiram na face dessa terra, vivos na mesma cena, os salvos na cidade e os perdidos fora da cidade. É aí, então, que nós temos a batalha de Gog e Magog. Satanás irá reunir essas nações, como diz em Apocalipse 20, versículo 8. Ele irá seduzir as nações para um ataque final contra a cidade santa com o intuito de tomar a cidade. Então, ele reúne essa vasta multidão e o capítulo 20, versículo 9, na primeira parte, descreve, então, que eles marcham pela superfície de toda a terra e cercam o acampamento dos santos e a cidade querida. É nessa hora desse conflito, onde eles arremetem contra a cidade santa, que a segunda parte do versículo 9 diz Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ou seja, neste momento do ápice do ataque, cairá fogo do céu e irá destruir todas as tropas de Gog e Magog juntamente com o seu líder, Satanás. Pecado e pecadores deixarão de existir. Somente Israel sobrevive. Os judeus, os cristãos e todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus são deixados vivos. Este fogo, portanto, irá erradicar de uma vez por todas o pecado do universo. Esse mesmo fogo irá purificar a face da terra. O nosso mundo será feito novo. E aqui, após o milênio, após o pecado ter sido eliminado do universo, é que será a habitação dos salvos. Viveremos aqui para sempre. Portanto, o Gog e Magog representam esse conflito final. Todos nós estaremos presentes um dia nesta cena. A grande pergunta é Em qual dos dois lados? Dentro da cidade, com os salvos, ou fora da cidade, com os perdidos?